Olá internauta, tudo bem com você? Muito bom dia, muito boa tarde, boa madrugada, boa noite, afinal de contas eu não sei em que espaço do tempo você vai ver esse vídeo ou quando que você vai tomar conhecimento dessa informação mas é importante que você saiba essa história que eu vou contar aqui agora eu vou falar sobre o caso de dois policiais que salvaram a vida de um menino aqui em Curitiba tudo por causa da lei do silêncio mas antes da gente ir para o conteúdo de hoje, eu quero pedir a você se essa é a primeira vez que você visita o canal ou se já está aqui assistindo os vídeos, mas ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal deixa o seu like aí que nos ajuda muito, deixa o seu comentário e claro, ativa o sininho para receber os demais conteúdos que a gente posta aqui e também, claro, se possível, compartilhe esse conteúdo com seus amigos vamos levar coisas boas às pessoas, porque de coisa ruim o mundo já está cheio você é itubiano e você é costeveriano mas eu vou dar um adjetivo aqui para costever também então, vem comigo para esse conteúdo de hoje bom, geralmente quando a gente ouve em falar de notícias policiais na televisão ou nos jornais sempre é coisa ruim a imprensa poucas vezes dá visão ou dá vazão para as coisas boas eu como jornalista, eu procuro sempre levar para você, para o meu leitor, para o meu telespectador, para o meu ouvinte notícias boas e ontem, conversando com dois policiais aqui em Curitiba um deles é o sargento Ferreira e o soldado Luiz Antônio eles me relataram um fato que ocorreu em 1º de dezembro de 2019 sim, 1º de dezembro de 2019 eles me contaram que estavam fazendo uma ocorrência padrão um patrulhamento padrão na cidade de Curitiba, aqui na região do sítio cercado, para ser bem exato quando eles foram acionados para atender um chamado de perturbação ao silêncio ou seja, para cumprimento da lei do silêncio perturbação do sossego no bairro aqui em Curitiba na Vila Osternak, para ser bem exato e eles foram atender esse chamado isso era no início da noite ainda por volta de 7h40 aí você pode se perguntar ah, mas como que a polícia foi atender um chamado de perturbação ao silêncio se ainda nem era mais de 22 horas acontece que não existe nenhuma lei que determine um horário X para que o cidadão possa fazer barulhos excessivos promover algazarras e consequentemente tirar a paz do sossego do vizinho lembre-se de uma coisa o meu direito termina quando começa o seu o seu termina quando começa o meu entendeu? então a polícia foi chamada para atender essa ocorrência só mais uma coisa que eu devo destacar aqui sobre essa lei do silêncio ela é crime e o criminoso, além de pagar, ter que pagar multa pode ser preso então, fica ligado nisso daí bom, eles foram lá os policiais foram lá atender o chamado agora é só continuar o patrulhamento na região, ok? não, nada disso eles não sabiam que aquele dia seria de muita emoção para a vida deles ao pararem próximo de um mercado ali no bairro para poder preencher o boletim de ocorrência o BO eles foram abordados por populares que desesperados gritavam para que socorresse um menininho uma criança que estava morrendo os policiais de imediato eles foram até o local onde estava acontecendo esse problema com esse menininho chegaram lá eles encontraram o garoto desacordado e com baixos sinais de respiração abre aspas a criança estava se afogando na própria saliva fecha aspas contou o sargento Ferreira no entanto eles realizaram um procedimento correto e a criança voltou a si mas a respiração estava muito baixa ainda estava muito ruim de acordo com o soldado Luiz Antônio a criança tossiu expeliu muita saliva e aos poucos ela foi retomando a consciência mas continuava respirando com muita dificuldade e ainda segundo o policial ela dava sinais que ia convulsionar novamente a mãe da criança eles contaram estava em estado de choque implorando que eles salvassem a vida do filho dela e agora os policiais estavam numa decisão difícil eles viram toda a fragilidade da criança o que fazer? chamam a ambulância do serviço de emergência ou assumem a responsabilidade e tentam levar essa criança até a unidade pronto atendimento abre aspas resolvemos assumir a responsabilidade comentei com um soldado que se chamássemos à emergência talvez poderia ser fatal para o garotinho então pusemos a mãe e o filho na viatura e saímos em urgência rumo à UPA 24 horas do sítio cercado fecha aspas explica o segundo sargento Ferreira ao chegarem na unidade pronto atendimento no PA a criança recebeu os devidos cuidados médicos e logo em seguida foi submetido ao internamento o médico responsável pelos primeiros atendimentos clínicos ao garoto disse que se os policiais demorassem mais um pouco a criança talvez não teria sobrevivido ou seja, a atitude tomada pelo segundo sargento Ferreira e o soldado Luiz Antônio foi certeira de terem corrido o risco e levarem a criança para a unidade para o atendimento mas por que correr o risco? porque se acontece alguma coisa com essa criança dentro da viatura esses policiais poderiam ter sido responsabilizados de alguma forma eles poderiam ser penalizados de alguma forma porque não está na alçada deles socorrer esse tipo de atendimento da policial ele é para cuidar da nossa segurança enfim, essa questão aí é para a unidade do SAMU o SEAT enfim, não cabe à polícia mas eles tomaram essa responsabilidade e acabaram salvando a vida dessa criança naquele momento, abre aspas tínhamos que tomar uma decisão rápida e eu me coloquei como pai e se fosse meu filho? sei que corremos o risco mas a gente corre risco todos os dias e a gente se arrisca então, esse risco valeu muito a pena disse o sargento Ferreira de acordo com especificações do boletim de ocorrência o laudo médico apontou que a criança teve uma crise convulsiva febril isso ocorre quando se ultrapassa os 40 graus de febre após ganhar alta e ir para casa os policiais foram visitar o menininho que legal os policiais foram visitar o menininho levaram para ele, presente natal, duas viaturas para que ele nunca esqueça quem foi ou quem foram os verdadeiros heróis na vida dele beleza pessoal? então essa é a história do garotinho que foi salvo pela lei do silêncio em Curitiba bom, se você curtiu essa história compartilha com seus amigos não se esqueça de se inscrever aqui no canal dá o seu like deixa o seu comentário por meio do seu feedback e vamos juntos para o topo de tudo vamos divulgar coisas boas porque de coisa ruim o mundo já está cheio e parabéns a esses policiais parabéns pela decisão certa de tomar essa atitude que salvou a vida dessa criança valeu pessoal? então espero você que no próximo conteúdo acesse aí marcionato.com.br que essa história está lá na íntegra no meu blog fui! tá bom, vou tô chul tá bom tá bom tamo tá bom tá bom つ tá bom Obrigado.